Eu vou mostrar como você desbloquear o seu cartão do Mercado Pago. Quando você entra aqui no Mercado Pago, já tem aqui o cartão em mão, se ele já chegou, você vai ver que ele tem atrás do cartão, tem um código QR. Aí, olha só, eu vou clicar aqui, ó, ir para meu cartão, logo nessa parte principal. Ou então, clicando em mais, você também vai ter a opção de cartões, e aí você vai parar nessa mesma tela, tá bom? Ó, cartão Mercado Pago. Veja que aparece aqui para mim que o meu cartão ainda está a caminho, porém ele já chegou. Então, eu vou aqui, ó, clicar em seu cartão está a caminho. E aqui, eu já recebi o seu cartão físico, agora é só desbloquear. Basta escanear o código QR que está no verso do cartão. Vamos desbloquear agora. Vai aparecer o leitor de código, eu vou mirar ele aqui no cartão. Se no caso você não conseguir escanear o código QR do seu cartão, você vai digitar os números que aparecem aqui embaixo. É só digitar os números, tá bom? Ele está pedindo para você criar uma senha agora. Crie uma senha para o seu cartão físico. Vamos criar aqui. A senha tem que ser de quatro dígitos. E você vai clicar no botãozinho Criar Senha. Use sua digital para continuar ou usar o PIN padrão. Em alguns segundos o cartão estará associado à sua conta. Vamos aguardar. Seu cartão está quase pronto. Pronto. Eba, você já pode estrear seu cartão contratando seguro e quando quiser só cancelar. Não quero seguro. Então vou fechar aqui. Parabéns. Seu cartão físico está pronto. Faça seu primeiro pagamento inserindo seu cartão na maquininha. Depois disso os pagamentos por aproximação serão ativados. Altere a senha do cartão a qualquer hora nas configurações. Você pode pagar online sempre que quiser usando também o seu cartão virtual. Aqui eu posso ir para o cartão do Mercado Pago. Veja que agora eu tenho lá o cartão virtual. Está aqui em cima. Beleza? E aqui embaixo você vai ter algumas opções. Aproveite seu cartão ao máximo. Ali em cima tem cartão virtual. Aproxime o celular e pague. Aqui embaixo você vai ter, ó. Esqueci a senha do meu cartão. Quero pedir a segunda via do cartão. Como acesso os dados do meu cartão virtual. Então você vai ter algumas opções aqui. Obrigado. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal.